Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live do IBN Brasil. Hoje nós falaremos sobre ciências comportamentais e a nossa convidada de hoje é... Ninguém mais, ninguém menos do que Célia Nichil. Vamos aguardar a entrada dela aqui, já solicitou pra gente. Vou pedir ao pessoal que compartilhem a live, já cliquem no coraçãozinho aqui, chamem os amigos. Olá Célia, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo já e vocês? Tudo bem também, Célia, como tá tudo por aí? Tudo tranquilo, né? Tempo de Covid em casa. Perfeito, Célia, legal. Célia, antes da gente começar o nosso conteúdo, eu gostaria que você falasse pra galera um pouco mais sobre você, quem você é e o que você faz. Tá bom, boa noite a todos. Obrigada aí por se juntar a nós. Eu sou a Célia, eu sou diretora da System One Research, que é um instituto de pesquisa, né, de mercado, que trabalha com pesquisas de comunicação, marca e inovação. E a gente atende toda a América Latina. O instituto é em inglês, a nossa sede fica em Londres, mas eu sou responsável justamente pelo time da América Latina. Legal, Célia. Vamos começar então as nossas perguntas. Eu queria abrir perguntando pra você o que muda na pesquisa de mercado, do ponto de vista das ciências comportamentais. Muda bastante coisa, viu? A gente, eu comecei em pesquisa já tem bastante tempo, né? A pesquisa, ela nasceu muito do mundo da economia mais tradicional, né? Onde a gente tentava prever justamente o que as pessoas iam fazer, o que as pessoas iam comprar, né? E através da visão da economia tradicional era muito duro, era muito racional, porque os economistas sempre acreditaram que nós, seres humanos, somos seres racionais, ou seja, que a gente pensa, faz conta pra tudo antes de comprar, antes de assinar um serviço, antes de fazer qualquer coisa. E as ciências comportamentais, elas surgiram justamente com o desenvolvimento de economia comportamental, com psicologia social, que foram levantando e foram descobrindo justamente que o jeito de pensar é outro. A gente decide muito mais emocionalmente e com isso, a pesquisa também tem que ser outra, né? A pesquisa, ela não pode ser perguntada de maneira racional, porque se a gente não decide racionalmente, a gente, quando é perguntado, você vai comprar aquilo? Você vai assinar aquele serviço? Você vai frequentar aquele lugar? A gente tá dando uma resposta que é uma resposta racional e que não necessariamente é aquilo que a gente vai fazer. Aliás, na grande maioria das vezes, não é o que a gente vai fazer, né? A gente fala que vai fazer uma coisa, a gente fala que vai começar uma dieta na segunda, mas não começa. Então, a pesquisa, ela mudou bastante. Na verdade, não todas as pesquisas, não todos os institutos, mas tem bastante aprendizado, tem bastante mudança, justamente em função disso. A hora que se identificou que as ciências comportamentais, elas traziam melhores respostas para as pesquisas de mercado, então, mudou um pouco o pensamento, né? Entendi, que legal. Quer que eu fale um pouco mais? Eu não sei se eu detalho mais ou não detalho mais. Não, tranquilo. Eu falo o que você achar que seja mais relevante. Que você achar que não deva ficar de fora. É. Então, acho que eu vou complementar com uma coisinha, né, Cauê, que é assim. Quando a gente tá falando assim de maneira muito conceitual, né? Mas, quando a gente leva isso pra prática, isso tem algumas implicações. Então, assim, também não é falar assim, ah, tudo bem. Então, agora eu vou perguntar como você está se sentindo. E tudo resolvido, né? Não é. Porque também o jeito como você vai perguntar, isso também interfere, né? Se você perguntar de um jeito que pode parecer emocional, mas ele é mais, de fundo, mais racional, você continua levando a pessoa a respostas que ela não necessariamente vai estar, vai traduzir o comportamento dela. Porque a gente é muito ruim de prever o que a gente vai fazer, né? Eu brinquei com aquela história da dieta, mas é um pouco isso, né? A gente não sabe o que a gente quer. A gente acha que a gente quer uma coisa, ou a gente acha que a gente não quer uma coisa. Mas, de repente, se a nossa família, os nossos amigos começam a fazer alguma coisa, a gente acaba falando, ah, deixa eu ver qual é, né? Deixa eu experimentar, né? E a gente acaba fazendo, experimentando coisas que nem a gente mesmo acreditaria, né? Então, um outro exemplo que eu gosto bastante é de uma nova tecnologia, o novo iPhone. Ah, pra que eu quero um novo iPhone? O iPhone funciona super bem. Imagina, olha lá, lá vem aquela bagunça. Já vem eles lançando uma coisa que eu não preciso e tal. Aí, quando lança, todo mundo compra. Uns demoram um pouquinho mais, outros demoram um pouquinho menos, né? Mas todo mundo compra. Olha que delícia, tô vendo meu primo Rodrigo aqui na live. Bacana, Célia. E agora sobre movimentação de mercado. Como que as ciências comportamentais conseguem ali explicar, ou de repente prever as movimentações de mercado com precisão? Ah, bom ponto. Na verdade, não sei dizer se as ciências comportamentais, as ciências comportamentais, elas nos dão uma base muito forte, né? De entendimento do comportamento, né? O próprio nome já diz. Então, entendimento do comportamento das pessoas com relação a tudo. Agora, a previsão, né? E aí eu vou ter que puxar um pouquinho de sardinha para a nossa empresa, né? Vai depender um pouco do modelo. Vai depender um pouco da validação. Dependendo um pouco da ferramenta, de como é que você validou essa ferramenta, né? Então, por isso que eu te falei um pouquinho atrás. Não é simplesmente falar, beleza, agora eu vou aplicar as ciências comportamentais, né? Então, a gente sabe, por exemplo, amor é uma coisa que ela é... Culturalmente, ela difere de uma cultura para a outra, né? Felicidade é um sentimento já de origem, é um sentimento mais importante. Então, dependendo do jeito que você perguntar, por exemplo, qual é a marca que você ama, você tem um viés cultural aí por trás dessa pergunta. Então, provavelmente, se você perguntar desse jeito, eu posso dizer uma marca que eu admiro, que eu respeito. Enquanto uma pessoa, né? Aqui do Brasil mesmo, dentro do próprio país, dentro do próprio Brasil, vão ter diferenças culturais, né? Aí, enquanto outra pessoa, eu vou falar uma marca que ela acha gostosa. Ou ela vai dizer uma marca que ela realmente, que ela não pode viver sem, né? Sei lá, aqui eu moro no Rio, né? Então, vou fazer um exemplo carioca, né? Então, ah, Flamengo, eu amo. É uma marca que eu amo, né? Por conta do time e tal, da mesma força. E eu tenho um amor que é diferente de um amor de leite condensado, moça. Então, assim, se eu perguntar qual é a marca que eu amo, não necessariamente eu estou conseguindo identificar corretamente. Eu não vou ter essa precisão. E aí, de novo, então, assim, o modelo, ele vai variar de acordo com o jeito com que você pergunta, de acordo com as ferramentas que você usa e, sobretudo, com a validação que você tem, né? Então, assim, não adianta ainda, né? Um modelo qualitativo, por exemplo, ele é ótimo para gerar insights. Você pode aplicar várias técnicas. A quali, praticamente, a pesquisa qualitativa, ela praticamente já nasceu dentro das ciências comportamentais. Ela é ótima para gerar insights e tal, só que ela não vai validar, porque ela não tem... Ela é sempre uma amostra pequena, né? Então, precisa ser uma amostra mais robusta, alguma coisa que te dê um pouco mais de substância. Até, principalmente falando de Brasil, de novo, né? A nossa realidade, ela difere horrores, né? A gente está falando aí, literalmente, do... Oiapoque ao Uxuí, assim, né? Uma coisa muito grande, do Brasil muito grande. Então, essas diferenças regionais também vão necessitar de um estudo quantitativo, de uma base mais forte para conseguir ser uma tradução boa e para refletir mesmo, garantir para os nossos clientes que a gente está falando uma coisa que vai acontecer de verdade. Perfeito, Célia. Agora, falando um pouquinho sobre tomar as decisões, queria perguntar para você sobre heurísticas. Quer saber, na sua opinião, quais são as heurísticas mais importantes na tomar as decisões de compra do consumidor? Eu vou falar de três heurísticas na escolha de marcas, né? Acho que a gente está aqui bem no âmbito bem comercial mesmo, né? Assim, essas heurísticas, elas funcionam como atalhos mentais. Então, que é o que a gente usa, nosso cérebro... A base das ciências comportamentais, não sei como é que está a audiência aqui, mas a base das ciências comportamentais, ela justamente diz isso, que a gente decide emocionalmente, que a gente decide de maneira facilitar o nosso pensamento para diminuir o nosso raciocínio, porque pensar cansa, né? Quem nunca começou a estudar para a escola e aí começa a ficar com fome, umas fomes absurdas, porque pensar gasta uma energia muito grande e faz com que a gente precise de mais sangue no nosso cérebro e com isso a gente fica com mais fome, né? Então, ele gasta muita energia e aí até para a sobrevivência a gente tenta evitar esse pensamento. Então, todo o nosso funcionamento, ele vai sendo automatizado. A gente vai fazendo coisas para automatizar nossos pensamentos e nossas escolhas. Então, vamos lá, tua resposta. As três heurísticas que elas existem para facilitar as nossas escolhas são primeiro é o que a gente chama de fama, né? Na System One, que é o quanto essa marca ou essa coisa, essa pessoa, um influencer eu posso escolher também, está presente na minha cabeça. Então, assim, é o que a gente chama de top of mind, né? Então, são marcas que estão ali no meu inconsciente, né? Que eu já ouvi falar, que eu tenho alguma referência, mas que eu lembro. Porque tem marcas que eu só vou lembrar depois que você me fala assim, mas e marca tal? Você fala, puxa, é verdade, eu conheço essa marca, né? E eu não tinha lembrado dela. Então, a primeira heurística é essa, porque a gente vai pegar, normalmente, cada pessoa, para cada categoria, para cada coisa, tem três ou quatro marcas. Tem três ou quatro opções. Seja uma comida, também pode ser, tá? Então, assim, ah, o que você vai almoçar? Normalmente, vem três ou quatro coisas na cabeça, tá? Então, essa escolha vale para tudo. A segunda heurística é a do sentimento. Então, né, o feeling, como é que você se sente a respeito daquelas três ou quatro opções que apareceram rapidamente na tua cabeça. E tudo isso eu estou falando em milésimos de segundos, né? Então, assim, as marcas que aparecem na cabeça são, assim, três ou quatro milésimos de segundo. Na sequência, eu já processo como é que eu me sinto em relação a elas. Então, aquelas que eu me sinto melhor vão ser, né? Vão mandar um sinalzinho para o meu coração e para o meu cérebro dizendo, ah, essa marca eu já ouvi bem, né? Já tenho um sentimento bom. Então, deve ser uma decisão boa. E o terceiro que é a fluência. O quanto eu realmente identifico, realmente eu conheço a proposta dessa pessoa, dessa marca, desse influencer, dessa comida, né? Então, assim, eu consigo reconhecer a proposta, eu sei a diferença entre ela e o outro, né? E aí, isso vai fazer mais diferença. A fluência é o aspecto mais difícil para a gente responder ou traduzir, assim, né? Muito rapidamente. Mas ele diz respeito a... O quanto... Vamos tentar botar isso num exemplo aqui de uma, né, IBN, né? Instituto Brasileiro de Neurociência. Se eu... Rapidamente eu estou pensando em estudar neurociência. Se eu consigo identificar rapidamente qual é o diferencial da IBN. Isso me ajuda. Ou se eu estou procurando uma escola, alguma coisa, tal, e eu vejo o logo lá da IBN e eu falo, hum, eu já vi isso. Isso dá um sinal de familiaridade. A gente precisa de familiaridade, né? Eu gosto muito daquele meme que fala, né? Tem lá assim, ah, quem quer mudança? Todo mundo levanta a mão. Quem vai mudar? Ninguém muda a mão. Levanta a mão, né? Mas é assim que a gente funciona. A gente pede mudança para tudo, a gente pede inovação para tudo, mas a gente não se sente bem. Então, né? Uma das coisas que a ciência comportamental identificou é que se a gente não se sente, não se sente que é muita novidade, que a gente não tem uma certa familiaridade, a gente não vai, porque a gente tem medo, né? A gente tem... Óbvio, o medo vai variar, né? Tem horas que eu... Ah, tudo bem. Esse dinheiro eu posso te gastar, não tem problema, eu vou testar, né? Passou já pelas outras duas heurísticas. Já passou pela fama, já passou pelo sentimento, você não conhece bem a proposta, mas você fala, ah, tá bom. Já ouviu falar alguma coisa ou não parece tão estranho, né? Eu olho para a carinha disso e não me parece tão ruim. Aí eu provo. Mas óbvio, aí vai ter uma escala de valores, vai ter uma escala de comprometimento, né? Às vezes pode ser até de graça. Se me falar assim, ah, vai para o lado de bang jump? Não, não vou não. Então tem escolhas, inclusive, de graça, que a gente fala, ah, não, não vou não. Não conheço, não sei quem é você, não sei qual é a sua experiência, não me sinto segura, né? Então todas as escolhas, elas passam por esses três caminhos. Mas é muito rápido, Cauê, é muito rápido. Então, às vezes a gente tenta falar assim, não, mas tudo bem, eu vou falar uma coisa de produto que eu acho que é mais fácil, né? No supermercado. Falar, ah, não, tudo bem, porque ele vai provar, ele vai provar meu produto. Falar, mas para ele provar o seu produto, ele precisa ter algum repertório antes, porque se ele não provar, ele nem vai ver, né? O seu produto, né? Hoje a gente vai menos ao mercado em função do lockdown, de estarmos em casa. Agora eu tenho a sensação, não tenho números, mas eu tenho a sensação de que as compras estão mais rápidas. Quem está entrando no mercado está saindo mais rápido. Aí, essas escolhas, essas heurísticas da fama, do feeling e da fluência, elas ficam mais fortes ainda. Se você não tiver essas heurísticas, não encontrou, você já sai batido, já não compra aquela bebida, não compra aquela comida, eu falo, não encontrei. Ou seja, não vi a embalagem, não vi o produto, não vi a cor, sei lá eu, né? Hoje até, vou fazer um exemplo, não sei se tem alguém da Fruit Loops aí hoje, mas parece que a Fruit Loops mudou o tucano, né? Mudou o desenho do tucano e modernizou o tucaninho lá do cereal. Às vezes, mudanças são necessárias, né? Para a gente modernizar tudo, porém, ele ficou quase irreconhecível. Então, sei lá, você passa o olho assim, correndo, você vai achar que é um Fruit Loops falsificado. Vou dar uma reparada depois. Pois é, então. Hoje, um dos nossos, uma das pessoas da nossa equipe, o Guilherme, ele ficou indignadíssimo, porque ele não reconheceu o cereal que é da infância dele, né? Então, ele já criou um apego. Isso é uma fluência, né? Um personagem, uma garrafa da Coca-Cola, uma escrita, uma cor, né? Então, eu vejo, sei lá, eu vejo a cor amarela, aquele M, amarelo, McDonald's, isso é uma fluência de marca. Isso pode, e pode estar em qualquer jeito, né? E pessoas também têm fluências, né? O influencer, ele, se ele muda do dia para a noite, a gente, às vezes, não reconhece, né? E fala, poxa, o que aconteceu? A pessoa era tão legal, e aí, de repente, ela virou essa, mudou, dá água para o vinho, aí a gente perde a conexão, a gente fica inseguro. Nessa hora que a gente fica inseguro, a gente perde a conexão. Isso vale para tudo, tá? Estou falando, já estou puxando para as pessoas, vale até para relacionamento, né? Perfeito, entendi. Antes de a gente continuar, você acha que a gente pode responder uma pergunta que foi feita aqui no chat? claro. Eu não consigo ler, que é muito rápido essas coisinhas aqui. Não, fica tranquilo, eu vou falar para você aqui, ó. É da Ana Silva, tá? Qual seria o método mais adequado para a captação de insights sem equipamentos comuns usados nas pesquisas de neuromarketing, trazendo para a realidade de pequenas e médias empresas? Tá. Eu acho que, primeiro, eu falei um pouquinho da pesquisa qualitativa, né? A primeira grande coisa é observar se colocando no sapato dos outros. E observar sem julgamento mesmo, sabe? A gente vai muito a campo, mas a gente já vai com as nossas, com os nossos julgamentos, né? Então, se eu quero ter insights, se eu quero ter ideias, eu tenho que ir sem julgamento nenhum. Eu tenho que perguntar também, né? Ou observar, deixar o movimento acontecer, o que quer que seja, né? Não sei. Como é que é o nome dela mesmo, Adriana? É Ana Silva. Ana Silva. Acho que é Ana Silva. Ana Silva. Ana, né? Obrigada pela pergunta. Então, assim, se a primeira coisa, acho que é essa, é observar o que você quer, né? Não sei qual que é a sua área, não sei qual que é a sua empresa que você quer ver, mas, assim, eu quero aprender como a pessoa se relaciona com compra online. Pô, primeiro pega as pessoas que são ao seu redor, os seus amigos, os seus familiares e pede pra ele comprar sem explicação. Né? Sem explicação. Aí, deixa a pessoa, deixa a pessoa ter dificuldade, deixa a pessoa, sabe, ficar com raiva, falar, pô, não tô entendendo isso, não tô enxergando, né? Então, cadê o botão? Sei lá. Entende? Fica observando mesmo e deixa fluir e aí você vai anotando mesmo e depois volta e pergunta, né? Assim, poxa, mas por que que aquilo? Por que que você não viu? Como é que você não viu isso? Sei lá, né? Vai investigando. Quanto mais observação, mais aprendizado. Mas tem que ser sem julgamento, né? Eu tenho um caso que eu gosto muito que foi, a gente foi pra interior, bem pra Recife mesmo, é uma comunidade bem pobre e eu tava com um brasileiro, mas que ele tava já morando há muitos anos na Alemanha, a gente tava fazendo uma pesquisa de desenvolvimento de produto. Então, a gente tava fazendo observação de compra mesmo e tal, né? E a dona de casa, ela abriu a janela, o armário, tava cheio de formiga, cheio de formiga. Ela passou, espanadou e guardou, tirou as formigas e guardou os alimentos, né? Pronto. E aí, quando a gente saiu de lá, né? Esse colega meu de trabalho, ele falou, nossa, você viu que legal, ela não mata as formigas. Falei, oi? Ele achou que o olhar dele foi o olhar alemão de que ela estava protegendo as formigas animais. Falei, não, ela não mata as formigas pra não dar conta de matar as formigas. A casa dela é totalmente infestada de formiga, né? Então, eu falei, não, vamos lá, vamos voltar na casa dela pra você conversar com essa mulher e entender algumas coisas. perguntar algumas coisas porque ele só olhou e aí ele foi traduzindo tudo no olhar dele de quem estava vivendo na Alemanha e aí, obviamente, ele, né, se perdeu. Oi, Mi! Tô vendo aqui umas pessoinhas conhecidas. Ah, legal. Célia, e quais as comunicações mais efetivas para alavancar o ROI? Boa pergunta. Primeiro, são as menos racionais. Acho que de cara é essa, né? Quanto mais a gente fala, menos a gente convence. As propagandas, elas são um meio de entretenimento. A gente pode não acreditar nisso, mas elas são um meio de entretenimento. A gente gosta de ver propaganda, a gente compartilha propagandas que a gente gosta, né? A gente, quando a gente vê uma propaganda que a gente gosta, a gente manda para as outras pessoas. Seja porque ela é divertida, seja porque ela é inspiradora, né? Então, a ideia da propaganda é essa, é que elas tenham, elas sejam inspiradoras, de que elas sejam divertidas, que elas tenham alguma coisa que me conecta, né, com as minhas verdades. aí tem muita gente que fala, poxa, mas é fácil, então, é só pegar aqueles, fazer um filme que tenha uma criança, um cachorro, e aí com isso eu já ganho a história, faço uma propaganda que é efetiva. É verdade. Por que que é verdade? Não é porque tem a criança e tem o cachorro, mas é porque crianças são, né, a gente gosta, ela tem o ar da inocência, ela traz, né, a gente sabe dizer que ali dentro tem uma verdade já natural da própria criança, o cachorro também. Então, a gente gosta e se conecta com eles, não é pelo simples fato de ser um bebê ou de ser um cachorro, é porque eles se conectam com valores que a gente acredita. Então, a propaganda que quer ser mais eficaz, ela tem que ser mais conectada com os valores humanos, ela tem que ser mais emocional, não é chorar, pode ser, ela pode ser uma propaganda, que nem eu falei, né, uma propaganda que eu fico, simplesmente, eu acho boa, que eu aprenda, mas ela tem que estar conectada com isso e, de preferência, né, aí tem vários elementos que são interessantes, né, tem um, a gente, o Orlando, o Udi, que é o, é o nosso CIO, né, o nosso Chief Innovation Officer, ele acabou de lançar um livro chamado Lehmann, onde ele estudou justamente como é que o nosso cérebro reage às propagandas, né, é, baseado até num estudo muito grande de neurociência, né, onde viu que, assim, o lado esquerdo e o lado direito do cérebro, ele não faz coisas diferentes, mas eles lêem as coisas de maneira diferente, né, e aí, tem o lado direito do cérebro, é onde a gente justamente consegue elaborar emoções, é onde a gente consegue criar histórias, uma narrativa, começo, meio e fim, o lado esquerdo, ele acaba, é mais fragmentado, ele vai ter informações picadas, racionais, duras, né, e ele não se conecta com a memória, ele tem mais dificuldade, se conecta com a memória, então se eu quero ter um retorno sobre investimento, eu tenho que garantir que eu vou ficar na memória, então se eu usar, por exemplo, né, coisas que ativam o lado esquerdo do cérebro, é, montes de imagens cortadas, um monte de historinha que não é uma história só, um monte de, é música que é muito rápida, batida, muito, né, assim, eletrônica, sem uma história por trás, sem um ritmo, ou coisas que são, tipo, desconexas, eu tenho uma imagem, né, eu tô apresentando uma imagem, tô falando outra coisa, ou eu tenho um texto e tô fazendo, falando outra coisa, aí piorou, porque a gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, né, tanto que é difícil a gente criar essa, aqui mesmo, né, a gente, esse exercício de falar, eu tô olhando pra você e ler as mensagens ao mesmo tempo e falar, se eu fizer isso, eu vou me perder, com certeza, então a comunicação, ela tem que funcionar desse jeito, ela tem que ativar a nossa memória e pra ativar a nossa memória tem que ter uma história, né, nós somos seres contadores de histórias, a gente nasceu, a gente gosta de contar histórias, né, a gente, a história da humanidade desde os tempos das cavernas, né, aqueles desenhinhos, a ideia é o quê? Era contar uma história, né, então, e a gente aprende desse jeito, é assim que o nosso cérebro entende. Traduzir? E aí, óbvio, né, o retorno sobre investimento, deixa eu só ver se eu consigo um relógio aqui, que eu tô sem relógio, o retorno sobre investimento, ele vai vir dessa capacidade de você conseguir gerar uma memória de mais longo prazo, fazendo com que você não precise começar a comunicação todinha do zero o tempo todo. Entendi, será legal. E agora, eu queria saber sobre preço. Eu queria que você falasse pra gente aqui por que que o preço não não é o principal fator considerado pra escolha de uma marca. Pra escolha de uma marca, vamos lá, então, só um segundinho, deixa eu só ajeitar aqui um negocinho. Vamos lá. Primeiro porque a gente não é ser, lembra que eu falei? A gente não é um ser racional, né? Então, a gente não faz conta. A nossa percepção de valor, ela vai mudar de acordo com o que a gente sente. Então, né, aquela história, acho que é, vamos pegar um, né, um vinho. Eu posso comprar um vinho barato, mas eu não posso comprar um vinho barato no meu primeiro encontro, né, porque ali eu tô mostrando alguma coisa, eu quero demonstrar alguma coisa, né, então se eu fizer comprar um vinho barato, eu falo, poxa, sinal que eu tô dando, né, eu não penso isso, mas eu penso, né, eu sinto, eu faço isso. Então, o preço, ele é muito relativo, o preço, ele é relativo, ele é, ele faz parte da, das decisões, sim, mas ele não é o principal aspecto, né, por quê? Justamente vai depender dos outros fatores, vai depender, eu conheço a marca, como é que eu me sinto em relação a ela, qual foi minha experiência prévia com essa marca, né, e eu conheço, essa proposta que ele tem, faz, justifica o valor, faz com que eu, tudo bem, eu pagar mais? Porque às vezes é isso, né, a gente não tem, você deve ter, me fala aí você, agora eu vou inverter até a ordem, senão eu tô falando demais, fala você aí, um exemplo de, uma coisa que você fala, se não, tudo bem eu pagar mais. Comida boa. Comida boa. Então, como é que você define o que é uma comida boa? Geralmente, algo que é diferenciado, que tem as suas diferenciações. Que você provavelmente não sabe fazer. com certeza. Sim. Então, porque aí você vê um valor nisso, né, você consegue ter, pera só um pouquinho só, Manu, tô dando microfonia, você tá entrando aí, tira daí. É que alguém aqui em casa entrou na live ao mesmo tempo, tá dando a microfonia, tá voltando. Ah, entendi. Vou desligar lá, por favor. Então, justamente é assim que funciona, a nossa percepção de valor, ela vai variar de acordo com o que a gente tá, como é que a gente se sente, né, se te dá prazer, exatamente, né, Mi? Então, assim, eu consigo falar de preço em relação a todo o resto, né, tem o, agora, o preço que eu falei, né, ele conta, não é que ele não conta, não, ele conta, né, porque a gente, às vezes, tem um tamanho de um bolso, então, nessa hora, não tem como, assim, eu não posso comprar uma coisa que eu não tenho dinheiro, às vezes eu me individo, isso é verdade, também, né, eu não tenho dinheiro, mas eu vou comprar aquilo, eu me individo um pouquinho, não tem problema, eu me aperto um pouquinho pra conseguir... Porque você quer muito. Porque eu quero muito, né, exatamente, porque eu quero muito, eu vou apertar um pouquinho, vou conseguir gastar um pouquinho mais nisso, né, então, por isso que o preço, ele faz parte, mas ele não é decisor fundamental, ou sozinho, único, né, agora, ele também é um fator de construção de sentimento, ele também é um fator de construção de imagem de marca, aquele repertório de marca depende do preço, então, assim, se é uma marca que eu compro sempre, e ela tá sempre promocionada, eu adoro aquela marca, uma marca premium, ou sei lá, eu, mas ela tá sempre em promoção, eu construo uma referência de valor ali, e aí, se a marca muda de preço de uma hora pra outra, isso acaba mudando a minha percepção também, eu falo, ué, o que aconteceu? Né? Por exemplo, fazer o contrário, então, de repente, uma marca que é bacana, até, eu confio, mudou, e baixou o preço, tipo, muito, você fala, será que eles, é um desconto, é uma promoção, ou será que eles mudaram os ingredientes e agora tá mais porcaria? Né? Porque preço constrói percepção de valor, a gente, né, eu gosto muito do exemplo do vinho, porque a gente não tem a cultura do vinho em caixinha, tetrapaque, aqui no Brasil, né? A gente olha pro vinho sempre, tipo, meio de lado, assim, né? Mas na Argentina é super comum, né? E é um vinho barato, é um vinho barato, um vinho que a gente olha, fala de caixinha e barato, não sei, não confio o suficiente, né? Rodrigo tá falando, né, que acontece muito na hotelaria, né? Então, realmente, é a mesma coisa, você tem lá três opções de hotel, normalmente você não vai pegar o mais barato, não vai, porque você fica... Dificilmente. Vai ter pulga naquela cama, né? Vai ter pulga, vai ter barulho, qualquer outra coisa que possa atrapalhar a sua experiência naquele serviço, né? Exatamente, exatamente. E aí, por isso, a gente não... A gente usa esses... O que é? Esse é um outro aspecto de... Como é que fala? Esse é um outro aspecto de ciências comportamentais, ancoragem. A gente ancora as nossas percepções, ou seja, eu pego uma maior, eu pego uma menor, e isso vai fazer com que eu tenha uma referência, né? Então, aquelas promoções, como é que eu vou tentar, se eu lembro de um exemplo bom, né? Mas assim, aquela promoção, compra, e compra, famosa, famosa, que é bem famosa, bem conhecida, né? Então, compra, assina o jornal, em papel, e ganha a versão digital. Ou assina só a versão digital, ou assina só a versão em papel. Dependendo de como eu posiciono o preço nessas três ocasiões, eu tô ancorando a minha percepção. Falo, hum, não, pra que eu vou ter só o papel ou só o digital? Eu posso ter os dois. Né? Então, acho que é isso. Expliquei? Às vezes eu dou meio volta. Perfeito. Legal, Célia. Antes da gente encerrar aqui, eu queria que você indicasse pro pessoal algum livro, uma indicação bem bacana de livro aí pra galera. Ah, então, em inglês, eu vou dedicar dois, se não é chato. Em inglês, eu acho que, né, eu tenho que puxar a sardinha, mas o Lehman Book é muito bacana. Ele tá na Amazon. Ele é um livro muito inovador, nesse sentido que ele vai fazer muitos exemplos de comunicação e da profundidade, da explicações bem boas mesmo, com conteúdo e embasamento de como são as comunicações que funcionam. Tá? E acho que em português, eu, aí acho que é mais pra, deixa eu pensar aqui, que tem tantos que eu gosto, mas um que é base da decisão, do sistema um, do pensamento, de como são os processos de tomada de decisão, é o pensamento rápido e devagar do Daniel Kahneman. Eu acho que ele é uma bíblia, muito boa, chato pra Dedéu, pra ler, mas ele é muito bom. Não precisa ler na ordem, isso eu já aviso também, você pode ler um capítulo, um case, porque ele é dividido em vários cases, mas ele vai provando como é que são feitas as nossas tomadas de decisão. Perfeito, Célia. Eu acho que é isso, então. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar pra galera aqui? Vamos fazer um aquecimentozinho? Não, aí, acho que teve a, tem um, tinha um pouco que falou, brasileiro associa preço alto com qualidade, é verdade, isso a gente tem, a gente tem síndrome também aqui, até porque a gente tem produtos de muita má qualidade, a gente tem problemas de falsificação, no Brasil muito grande, Então, eu queria só comentar alguns dos comentários que eu vi aqui rapidinho, pode ser? Sim, claro. Então, acho que um deles é esse, justamente, a gente tem um problema de falsificação muito grande, não sei, quem já teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos, de comprar algum produto chinês nos Estados Unidos, e fala, poxa, mas o produto chinês nos Estados Unidos é melhor que o nosso. Sim, verdade, não é mentira, porque, inclusive, a qualidade, da exigência da qualidade que eles exigem da China, das fábricas das Chinas, é muito maior do que a nossa aqui. E aí, o outro é, tem produto, que o preço baixo gera descrédito, é, então, é justamente isso que a gente estava falando, né, dependendo da situação, você não coloca o preço baixo, o preço baixo, ele te leva para uma percepção ruim, é o contrário, né, ao invés de falar, ah, então está na promoção, eu vou levar 10, você fala, cara, eu vou gastar 10, vou perder 10 dinheiros, né, então, eu não quero ele. Então, eu acho que é isso. É isso. Mais alguém? Tivemos uma dúvida. Não, tranquilo, eu acho que são essas perguntas mesmo. Bom, Célia, posso repetir o nome do primeiro livro? Posso, peraí, será que a Luísa perguntou se eu posso repetir o nome do primeiro livro? Se chama Lêmon, de limão. Eu coloquei aqui Lêmon. Qual que é o nome do autor? Orlando Wood, com um W-O-O-D, de madeira. Vou digitar aqui, vê se está certinho assim. Não, deixa eu colocar aqui para vocês, eu consigo escrever aqui? Acho que sim. Orlando, Orlando Wood. Desse jeito. E lembra, de nada, Luísa. Esse é um livro bem bacana, ele é um livro um pouco mais caro, de fato, mas eu acho que ele vale a pena o investimento, viu? Obrigada aí, obrigada a Rô, obrigada a vocês pela oportunidade, obrigada Cauê pelo convite. Imagina, eu que agradeço, Célia, muito obrigada pela sua presença, por todo esse conteúdo compartilhado com a gente, e espero que você possa estar com a gente em outra participação aqui. Com certeza, aí eu vou estar um pouquinho mais habituada com isso da tua live, e aí vai ser mais legal, prometo. Ah, tranquilo, sem microfone. Já foi muito bacana. Então tá bom. Obrigada, viu gente? Boa noite pra todos. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.